A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, eu sou a Thaís, sou da Coletiva Bebé Sou Community Manager Faço toda essa parte de captação de seguidores Trago uma galera para atrezer nosso público Trago informação também para a galera Faço toda a questão das publicações E a gente também já tinha trabalhado com o Red Bull Falando sobre algumas oficinas que a gente aplica De estética, autocuidado, moda consciente E aí a gente fez essa conexão Com o Extremo e com essas empresas Com o Red Bull, Red Bull Amapico Desenvolvemos todos juntos Um evento incrível que está sendo hoje Meu nome é Elaine, eu tenho 42 anos Estou como gestora do Centro Cultural Desde fevereiro do ano passado Sou professora, dou aula de língua portuguesa No estado Para mim está sendo uma experiência Magnífica em minha vida Porque aqui é Red Bull de artistas, em Grajão Aqui tem poesia, aqui tem rap, aqui tem samba Acho que a educação, meninas, é primordial O Grajão precisa educação A gente tem um nível de desenvolvimento humano mais baixo E isso é uma questão Que deixa a gente numa situação de vulnerabilidade Muito grande Então como nós somos uma multipotência A gente quer triplicar o número de pretos Com a sua própria empresa De periféricos com a sua própria empresa A gente só quer triplicar A gente quer fazer a segunda geração de pretos ricos A quarta geração de pretos ricos De periféricos que estão em construção Meu nome é Márcia Eu tenho 28 anos Sou jovem monitor aqui no Centro Cultural Grajaú Com o evento da Red Bull Amapico A gente percebeu a necessidade da galera E o desejo da galera de ampliar o trampo deles Assim como microempreendedores Empreendedores de quebrada Que já tem a consciência do lugar que eles ocupam E de como eles querem emancipar E autonomizar os espaços Assim, as relações, né? E entender também como que é a relação Da marca com a quebrada Assim como que a marca Tá devolvendo pra comunidade Essa troca de grana mesmo De capital, né? Com a capital social Assim, pra ser investido na quebrada, né? Tem que ter essa união de potência De quem realmente quer ajudar Com quem são essas pessoas Que são potentes Pra fazer na favela E nós estamos nos libertando Então o legal É a quebrada Expandir a unimusprocidade do mundo E isso que é legal